Eu escolhi uma poesia de alguém que eu admiro muito e também é uma homenagem às mulheres, porque nesse momento de confinamento eu vi uma reportagem recentemente que as mulheres estão sobrecarregadas em suas casas. Os homens, por exemplo, ficam em casa, não estão trabalhando, então as mulheres estão trabalhando muito mais, têm os filhos, e também não esqueço dos homens também, que estamos nesse barco todos juntos. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, a cocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo, denze quebranto, bota feitiço, ogum, orixá, macumba, terreiro, ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil. Sua coroa verde de São Caetano, vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, ritute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com boca de coco, pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem liguaruda, desabusada, sem preconceitos, casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão. Bem parideira, bem criadeira, seus doze filhos, seus vinte netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre, seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Cora Coralina Nesse momento, toda poesia, ela vai ter uma relação. Essa, por exemplo, a gente é uma poesia da mulher, tem relação com o momento, a gente vai ler um... Qualquer poema tem a ver com a vida, porque tem a ver com a nossa vida. O poema se chama La Coccinella. A Coccinella é a joaninha, o bichinho. Essa poesia vai em homenagem aos animais. Nesse momento, acho que acontece isso no Brasil, porque aqui as cidades estão desertas e tem muitos animais selvagens que estão invadindo as cidades. Então tem javali, então tem um monte de bicho que está tomando conta. Porque a gente esquece que nós devemos compartilhar esse mundo com os animais. Nesse momento, ela me diz, algo, algo, algo me atormenta. E eu aperço, seu cou de neige, e disse, um pequeno insecto rosto. J'aurais dû, mas sage ao fome, a seis anos, ou uma infarouche, voar o bairro de sua boca, mais que um insecto a seu cou. Um pequeno e disse a um coquillagem, de rosas e taché de noire. Um pequeno de fome. Um pequeno de fome, para nos ver se sentarmos na folha. Um pequeno de fome. Sua boca fresca era lá. Eu me coubeu sobre un bebe, e eu preso a coccinella, mas o bairro de sua boca. Um pequeno de fome, que se chama. Então, é uma coccinella que fala com o homem e no final ela diz que os animais são de Deus, mas a bobeira é do homem. A CIDADE NO BRASIL